Olá, meu nome é Aldenir, do Grupo de Dança. E a Sagi, do Grupo de Dança. A gente está aqui para mais uma aula de samba hoje. Uma aula que vai diferenciar um pouquinho os iniciantes do intermediário. Parece simples, fácil e é simples, mas deve ser uma estrutura um pouquinho melhor. A gente vai ver hoje, a gente chama de picadilho. De novo. De novo. Como é que a gente faz esse passo? Tic, tic, na hora de fazer o tum. Traço direito, traz a dama, braço esquerdo deixando a mafia. Pisa, cavaleiro meio de lado, viste um batoré. Dama, pisa de frente um pouquinho de lado. E daqui a gente começa a fazer a marcação do picadilho, a marcação do tic, tic, tum. Cada hora virando os pés. De um lado, a paiovia para dentro. De uma outra forma. Tic, tic, tum. Tic, tic, tum. Tic, tic, tum. Tic, 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 tum. Tic, tic, tum. Tic, tic, tum. Tic, 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 tum. Tic, tic, tic. Tic, 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 tic. Então gente, lembrando, curte o vídeo. Se inscreve no canal. E clica lá no sininho para as notificações. Semana que vem a gente tem mais aula.